E mais um benefício começou a ser disponibilizado para a comunidade jataiense. Ontem, uma empresa de telefonia fez o lançamento de internet de alta velocidade. O prefeito Vinícius Luz explica como isso se tornou possível. A gente vinha debatendo isso ainda na minha época de vereador. A gente já sempre teve vários debates na Câmara com relação a essa qualidade, não só de internet, como telefonia móvel aqui na cidade. E o primeiro contato com a Vivo, que nós fizemos lá depois de eleito prefeito, foi ainda no final de 2016. Ainda naquela ocasião, a gente já procurou fazer uma adequação. Ainda como vereador, apresentei um projeto de lei. Fizemos uma adequação na lei municipal, que travava inclusive a expansão das nossas torres, das antenas, que não permitiam que as empresas fizessem maiores investimentos aqui. Então, essa legislação foi alterada e depois, num segundo momento, já impostado como prefeito, nós fizemos outras reuniões, fizemos contatos e procuramos fazer a adequação da nossa legislação à lei geral das antenas, uma legislação federal. Acatamos as sugestões que foram nos dados, lógico, com os nossos pareceres técnicos, nossos pareceres jurídicos. Mas fizemos a adequação que permitiu com que a empresa tomasse essa decisão de fazer, de jatair um modelo de sucesso para todo o país. Nós estamos aqui com muito orgulho fazendo hoje esse lançamento e fazendo com que a cidade possa, de vez, se firmar como uma cidade da tecnologia, uma cidade que está abraçando essa tecnologia. E as pessoas vão sentir isso a partir do momento em que buscarem a velocidade da internet, a ultra velocidade que nós estamos tendo a condição de experimentar a partir de hoje. Isso, prefeito, demonstra a preocupação da administração pública com o bem-estar da comunidade. Esse sempre foi o foco principal. Nós sempre procuramos aliar a questão de atrair novos investimentos, a melhorar e atualizar as nossas leis para que esses investimentos possam acontecer da maneira adequada, sempre primando pela qualidade de vida da população. Então, hoje, a internet é um produto que a população consome o tempo inteiro, seja no smartphone, no tablet, em casa, no trabalho, em todos os lugares as pessoas consomem isso. Então, nada melhor do que termos internet de velocidade, adequando a modernidade que nós vamos experimentar a partir desse momento. E hoje aqui, participando desse evento aqui, qual é a primeira casa sendo inaugurada a internet com 300 mega de velocidade? Olha, eu estou feliz por isso e eu quero agradecer muito a toda a equipe da Vivo que teve toda essa preocupação com o Jatair, desde o primeiro contato. Então, eu fico muito feliz de que essa parceria com a empresa e a prefeitura está dando certo para trazer benefícios para a nossa população. Quero agradecer muito também ao prefeito Agenor Rezende, de Mineiros. Mineiros também estava no radar, está no radar para conseguir essa melhoria. E quando eu fiquei sabendo disso, eu já convidei o prefeito para estar aqui, para acompanhar de perto, veio acompanhar do presidente da Câmara, de sua assessoria, para que a nossa população, regionalmente falando, Mineiros, uma das cidades mais importantes de Goiás também, assim como Jatair é, também vai receber esse investimento. E o prefeito ficou entusiasmado com isso, vai fazer também, da mesma forma que Jatair fez as suas adequações lá, para que recebam com muita velocidade também, esse investimento que a Vivo vai fazer, para que a população da nossa região toda, de Jatair, de Mineiros, e logo, logo expandindo também para outras cidades, possa experimentar nessa modernidade a internet de alta velocidade. E nós acompanhamos a instalação na primeira residência que recebeu a internet de alta velocidade. O proprietário estava bem feliz. Mas é por velocidade alta e preço, que é o competitivo, daqui não tem como competir com a velocidade dessa e um preço desse. A internet é ótima. Para o diretor da empresa, o objetivo é que Jatair esteja inserida no que há de mais moderno em tecnologia. Foi em torno de 7,9 milhões de reais para trazer a fibra até a casa do cliente. Todos os bairros serão abrangidos? Não, nesse primeiro momento a gente atende uma quantidade, esses dois dias agora a gente lançou 23, a gente tem a ideia de lançar até 31 bairros. A gente, por estratégia comercial, lança numa quantidade específica da cidade, para depois virem os investimentos, até porque o custo é bastante elevado, mas a gente atende quase 40% da cidade já nesse primeiro lote. E quais serão os planos e os serviços oferecidos? Bom, a gente vai ter planos, hoje, a internet média aqui de Jatair é em torno de 10 megas. A gente vai ter o nosso menor plano de 100 megas. Então, a gente já vem com uma internet diferenciada, porque a gente está trazendo fibra para Jatair. Então, a gente vai ter planos de 100, onde, nesse primeiro momento, o cliente que adquirir 100, ele vai levar 200 megas por 12 meses. A gente está trazendo uma tecnologia de ponta para Jatair, uma tecnologia que hoje só tem nos grandes centros e fora do Brasil. Então, hoje, Jatair está inserido num modelo de tecnologia que não tem nenhum melhor. Então, pode ter igual, mas melhor não. Qual a tecnologia que será disponível para os clientes de Jatair? Vai ser a tecnologia de fibra, trazendo a oportunidade do cliente ter até 300 megas. E o que é 300 megas? Só para explicar, porque, às vezes, o cara fala megas e a gente não entende. Então, hoje, pela lei, a gente pode disponibilizar uma quantidade de megas e entrega até 40% dela. Então, se você compra 10, eu posso entregar 4. Então, na questão da fibra, como eu tenho uma qualidade diferenciada e a fibra realmente chega na casa do cliente, eu disponibilizo 100% daquilo que você comprar. Então, a gente traz, de fato, fibra para Jatair. E Jatair, agradecer que é o prefeito, é a primeira cidade do Centro-Oeste, do interior do Centro-Oeste, a trazer fibra muito em função das leis municipais. A gente, para trazer investimento, a gente precisa, de fato, de uma velocidade do modelo público, de negócio, para que essa parceria público-privada tenha velocidade. Tendo essas, vamos dizer assim, essas licitações, as questões das leis municipais e os alvarás aprovados, a gente traz um investimento muito rápido. Então, é com muita satisfação que hoje os clientes de Jatair têm aí 6.700 portas para degustarem da maior velocidade e a melhor velocidade que tem hoje disponível no Brasil. É como o senhor mesmo disse, né? É uma parceria entre prefeitura e vivo. É, a parceria, assim, a gente, todo investimento, ele é privado. A gente não tem investimento público. O que a gente precisa do setor público é que ele entenda que a tecnologia depende de decisões, de leis municipais, aonde, de fato, sim, a prefeitura, ela entra como uma pessoa que pode ajudar bastante, porque, assim, eu acho que a questão é de visionário, né? A gente hoje tem uma internet de 10 e pode ter uma de 300. O que difere uma de 10 e de 300 são decisões municipais, aonde o poder público se preocupa, sim, na qualidade de atendimento para os seus usuários dentro da sua própria cidade. Porque hoje, quando eu disponibilizo 300 mega, não é só para aquele cliente que quer comprar. O hospital pode ter 300 mega, o restaurante pode ter 300 mega, a prefeitura pode ter 300 mega, o corpo de bombeiros pode ter 300 mega. Então, assim, o ponto é, a gente traz a conectividade para Jatair, e isso, sim, só foi possível mediante, sim, a velocidade e todas as aprovações, desde a primeira conversa que a gente teve, isso há um ano atrás, para que hoje pudesse funcionar. Então, a gente precisa expandir essa capacidade para todo o Brasil, seja área rural, seja área cidades menores. O que precisa é que a gente entenda que o investimento, ele existe, mas junto com o investimento tem que ter também a mobilidade do setor público em leis municipais que sejam atrativas à vinda de empresas para trazer uma velocidade de ponta, que é o caso que a gente faz aqui agora.